A Europa tem andado a discutir a segurança das fronteiras externas por causa da crise de refugiados. Voltou, porém, a ser bem no centro da União Europeia, que uma vez mais foi atacada em força. Depois de Paris, Bruxelas. O grupo autoproclamado Estado Islâmico assumiu o atentado na capital belga. Um dos bombistas no aeroporto de Zaventem terá sido o belga Brahim Bakrawi. Presumível jihadista já teria sido detido na Turquia em junho e foi recambiado para a Europa. Nós reportámos a deportação às autoridades belgas a 14 de julho de 2015 através de uma notificação. Um procedimento normal na Turquia, como explica Serhat Govents. Os números que temos apontam para cerca de 5 mil pessoas investigadas e sob suspeita. Cerca de 2 mil destas foram deportadas para os respectivos países. Mas isto não teve qualquer resultado. O que nos mostra que, apesar de os mecanismos de comunicação mais ou menos funcionarem, as bombas e as ações terroristas continuam. Mostra-nos também que estas informações não terão sido devidamente avaliadas pela Europa. De facto, embora belga, Brahim Bakrawi terá sido deportado para a Holanda. As autoridades holandesas acusam, contudo, a Turquia de não ter cumprido os procedimentos nem ter explicado os motivos da deportação. Paris, 13 de novembro. 130 mortos. O mais mortífero dos ataques reivindicados pelo Daesh no centro da Europa. O grupo jihadista continua bem ativo. Há suspeitas de haver mais 400 jihadistas prontos a operar na Europa. Há uma grande diferença entre as definições turca e europeia do termo terrorismo. Por isso, quando a Turquia procede a deportações para a Europa, alertando para presumíveis terroristas, é possível que os países europeus interpretem de forma diferente os sinais evidenciados. Sabemos que na Europa não usam a mesma definição que nós, nem o contexto é similar. Quando a Turquia investiga uma pessoa a fundo e a classifica como um potencial terrorista, a Europa não reconhece os critérios turcos seguidos, nem sequer considera estas pessoas como suspeitos. Isto pode ser um reflexo das diferentes culturas em termos de segurança. E isto é importante. Recentemente foram revelados documentos com milhares de nomes de potenciais jihadistas do Daesh espalhados pelo mundo, entre eles portuguesas. A autenticidade dos documentos está ainda por confirmar a 100%. A guerra ao terrorismo prossegue no norte da Síria e do Iraque. O contra-ataque tem surgido sem dó nem piedade onde menos espera. As células jihadistas mantêm a Europa sob uma perigosa ameaça.